1, 2, 1, 2, 3, 4 3, 4, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Tá normal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei de onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai Tá normal, se te vejo já não fico mal Sempre Agora vai se realizar Respeito Contempla a projeção divina Me elucida 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 Se te vejo já não fico mal Você vai jogar Mais uma vez Taxa alho Sempre A CIDADE NO BRASIL